Oi gente, boa tarde! E babá? Mas já acabou, você já saiu do ar? Não, eu voltei, você viu? Eu fui, mas eu voltei. Tudo bem, Gil? Boa tarde. Cê estou! Tudo bem, Carol? Cê estou! Você viu? Eu cheguei só de metadinha. Eu vou chegando aos poucos, mas eu chego. Sou uma parte da Carol. É o seguinte, começa agora a Aro da Venerosa com ela que sabe tudo das celebridades, Carol Rony. Oi gente, estou aqui agora inteira para contar para vocês que a nova moda a gente falou, a gente começou a falar essa semana, que tem um novo destino aí dos famosos. Não é as Ilhas Malditas, não é Dubai, não é... Qual que é a outra que eles gostam aí? É Rabitolândia? Rabitolândia, não é, não é nada disso, gente. A onda agora é ir para o Egito. As celebridades estão indo lá conhecer pirâmides, que são pontos turísticos novos, né, que estão sendo descobertos agora, pelas celebridades. As pirâmides foram construídas antes de ontem. E os camelos? Os camelos estão chegando agora na Terra. Acabaram de pousar, inclusive. Muitos famosos, gente. Muita gente indo para lá. Essa mistura mesmo do Brasil com o Egito que está fazendo sucesso. Imagina só conhecer pirâmides, as tumbas, os faraós, os tempos. Eu queria, mas eu acho que deve ser muito calor. Imagina aquela areia, ficar andando, andando. Como que seria aquela pirâmide? Não tem um elevador para subir na pirâmide. Meu Deus. Não deve ser fácil. Você tem elevador para subir na pirâmide? Imagina subir lá em cima, no topo da pirâmide. Quem está de costas aí? De quem é esse pé? De quem é esse pé? Quem são aquelas pessoas ali embaixo? Vamos começar a falar de famosos que foram para o Egito. É, vamos lá. O apresentador Márcio Garcia, mulher, foram? Foram. A mulher dele, Andréa Santa Rosa, fizeram uma segunda lua de mel especial com direito a clique romântico, gente. Ele disse que sempre teve vontade de conhecer o Egito e confessou que as suas expectativas estão sendo superadas. Porque eles continuam lá, ainda visitando, porque o Egito é muito grande, né? Mas Carol, eu quero que um dia você seja chique. como Carla Dias. Carla Dias. Carla Dias aproveitou a viagem para fotografar a coleção de lenços. Isso mesmo. Olha que legal. Lenços para você colocar na cabeça, lenços para você colocar no pescoço, lenços para você colocar onde você quiser. Olha, é Carla Dias que a gente está falando agora. Esse caso é eu, Márcio Garcia, mas é a Carla Dias. Onde está a Carla Dias? É, não é esse. É o próximo. Cadê a Carla Dias? Essa é a Carla Dias. Mas já entrou no meio do Márcio Garcia, não está separado? Não está separado. Olha lá, essa aí é a Carla Dias. Entrou no meio do Márcio Garcia, está tudo? Está tudo bem, olha lá. Bom, seguimos no... Ah, está tudo misturado. Ué? É, está misturado ou não está misturado? Tem duas pessoas que vão falar no nosso ponto. Ou fala que está misturado. Ou fala que não está. É a mistura. É a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me para dançar bonito. Olha lá. A Carla Dias. Olha lá, a Radija. Radija. Lembra o que ela fez no Clone? E agora ela está lá mostrando. Olha que roupa linda, a Carla Dias. Giovana Lancelotti e Gabriel Davi também foram? Foram para lá, gente. Foram até o Egito revelar o que a gente já imaginava, que eles estão juntos novamente. Ah, eles foram até o Egito para revelar isso? Isso mesmo. Eles foram lá para descobrir, né? E aí ainda postaram lá. Deixei fluir, que acerto. Nem sabia que era tão bom amar assim. Eu te amo. Eu te amo. Gente, tem gente apaixonada. Um ator que também faz anos que não vejo foi para o Egito. Faz anos, né? O Vitor Fazano foi sim para o Egito. Olha, ele disse que além de conhecer os pontos turísticos, ele está aprendendo muito sobre a história. Ele falou que fez questão de se vestir a caráter, como os moradores da região. Ele tem uma cara de egípcio, né? Para não ser reconhecido, eu acho. que ele ficou preocupado, né? Vai que as pessoas reconhecem ele, daí atrapalha um pouco a viagem. Mas olha lá, Vitor Fazano está lá no Egito, todo parecendo um sutão. Flávia Alessandra e Otaviano Costa, atriz e apresentador, também foram para o Egito? Foram para o Egito, tiveram por lá, fizeram para celebrar os 15 anos de casados. 15 anos que eles estão juntos já? Essa foto não parece montagem, porque parece que eles estão tão suados. Parece croma, né? É, ó. Por que não estão suados, não estão cansados? Ai, gente, eles são maravilhosos. A Gabriela falou que já encontrou, eles acharam que era no Egito. Mas não é, ela encontrou no aeroporto, diz que eles têm uma pele perfeita mesmo. Eu também, se tivesse dinheiro que eles têm. Vamos falar agora de uma clínica odontológica que também está no Egito. Não? Por que no Egito? Mas é... Olha o que você falou pra mim. Tudo que tiver no programa agora, nesse começo, está no Egito.